E... boas pessoal, daqui a um pouco mais estamos em mais um vídeo, manos, para a última arranca das play semanas da Cesar, manos, muita, muita calma. Eu neste momento estou com 3 vitórias e 6 derrotas, que merda, manos, que merda, estou em direção para a bronze e sinceramente eu vou para a bronze, tenho quase a certeza, não estou a medo por isso, ok? Este jogo vai decidir tudo, manos, se ganho, fico 4-6, se perco, fico a 3-7, ok? Eu estou de Garen top, trouxe um champion, digamos, que gosto de jogar com ele, Garen, champion que eu gosto bastante de jogar com ele, e tipo, já vos vou perceber porque é que estou a ser um bocado de medo, um bocado de medo. Manos, na cabeça tenho o chapéu do Fizz, manos, sabe, jogar dessa merda, olá, sei, temos dois PTs na equipa, provavelmente, manos. E na cabeça tenho um chapéu do time, manos, bastante bacano, um chapéu do time, um chapéu do Fizz, se quiserem, digamos, um chapéu igual a este, manos, passem na Aniple aí, e podem comprar um chapéu igual a estes, boé bacano e cenas assim, manos, tem lá outros chapéus e cenas assim, manos. Manos, minha equipa, Garen top, it's one, o mid é uma Lux, depois, a jungle é uma Dai, e o bot é um Trash, supostamente PT, e temos uma Kalista Sport, adquirem. Equipada uma séria com uma Kalista, temos no top o time, fudido, enfim, um time de merda. Aruik jungle, temos Malzahar, mid e Allistar, e tweets no bot. Acho que temos uma equipa boa, pelo menos, não acho que uma equipa boa, mas pronto. Ok, 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 tu mandas. Eu acho que estou com dois PTs, mano, eu acho que estou com dois PTs na equipa. O gajo da Clique havia que estava a dizer, mano, então eu cobrou o red, mano, cobrou o red, cobrou o red, mano, cobrou o red. Supostamente estou com dois PTs na equipa. Vamos ver no que é que vai dar. Peraí, são dois PTs ou são três? Estou com o time fudido no top. Acho que vai ser um bocado, um bocado lixado, manos. Detesto isto. Mas vamos ver no que é que vai dar, não é? Vamos ver no que é que vai dar. Obrigado, mano, obrigado, boi, mano, isto está, mano. Isto é para dar uma boa seguida, pois vocês são uns pedagulares, mano. Obrigado, mano, boa sorte, ganho. Tenho quem há, mano, tenho quem há, se eu não estou a fudido. Sinceramente estou a fudido. E... Até se está a fudido. Ixi, estou com o time fudido, mano. Isto vai ser cancro. 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 O time fudido, mano, vai ser, vai fudido. Vai ser, vai fudido, porque o homem é fudido, não é? Faz sentido? Aí, buguei ali no minion. Fada-se. Que cancro que isto vai dar. Que cancro que isto vai dar, manos. Que cancro, mano. Olha, o Lux já matou. Nice. Well played. O Lux já matou, what the fuck, manos. Como é que o Lux já matou? Ficou a tireza para o mal de ar, está aqui. Está a dois. Foi rápido isto. Foi bem rápido, mas pelo nada é bom, não é, manos? Estou contente por isso. Bora, bora. Quero o pessoal a jogar bem, mano. O pessoal a jogar bem, miminho. Pomba, mais o milho, mano. Mas isto vai ser fucking lixado, a sério, que ele tem um time... Fucking cancro. Isto vai dar, manos. Fucking cancro. Juro-vos. Fucking cancro, mano. Gostei sempre... Pup, 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 pup. Até se meteu um pouco no cu, o caralho. Enfim. Bora, bora, bora. Mas temos que parar de mar com calma, manos. Já é um bocado tarde, por isso eu não posso dar muito aos berros, ok? Por isso eu hoje não vou berrar assim muito. Pelo menos nesta arranca. Nice, 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 nice. O time fodido está a mandar diabetes. O time fodido está a mandar diabetes. Pomba, mais um minion aí para o night. Mais um minionzinho. Pomba. Não, o time... Ixi, está a mandar diablos, mano, este time. Juro-vos. Timo. Está a mandar diablos. Então sai o shielding. Isto está a mais um bocado de defesa, pah. Então, mano, precisas de ajuda, ó, vai. Isto time é f***. Foda-se uma crit nisto. Foi um minion. F***-se. Será que vai matar alguma coisa? Ok. Eu preciso da base. Eu preciso da base. Timo. Ipok. My. Bootyface. Estou a ficar deixado com o time, mano. É que ele está a mandar pouca ar de cormento, pá. Aquele tem que é um bocado desagradável. Vou ter que fazer vida. Como é o gesso. Ah, meu Deus, mano. Preciso de ajuda no top, pá. O time está a mandar diablos, mano. Aquele ataca-me como não vai essa manhã, mano. Este time, este time, este time, este time, diabetes. Este time, não. Todos estimos um pouco até a Stubal, não é, manos? Mas pronto. Vamos tentar matá-lo. Se a BBR é cá, se eu ficar com aquilo, é possível. Depois tendo o ultimate é fácil. Agora até lá, manos. Não vai ser not easy. Not easy é nada. Ok. Well played. Ai, pronto. Matámos, matámos o time, manos. Foi bom, foi bom, foi bom. Matámos o time, foi bom. Obrigado, mano. Obrigado para o play. Vocês são épicos, é o que eu digo. Vocês são épicos. Vocês vêm-me a jogar LOL, é logo. Manos, ah, uma cena muito importante. Muitos de vocês já me perguntaram como é que podem dar skins no loot. Eu não aceito skins para LOL, manos, ok? Vou explicar pela razão, manos. Eu, ultimamente, basicamente só jogo LOL para gravar. Não jogo assim muito LOL agora. Muito raramente. Por isso, eu agora no LOL, mano, não adiciono ninguém. Porque, tipo, é um jogo que não jogo assim muito. Só mesmo para gravar e assim. O pessoal está, tipo, adicionado. Foi o pessoal, tipo, que já está adicionado a Tottil, na altura que eu jogava em LOL. Arde-cor-ment. Estamos a dar 4-0, my fucking god. Se ganhamos isto vai ser GG, manos. Só vamos adicionar se você for rank. Por isso, manos, agora, tipo, não me perguntem isso. Doar skins para LOL, fechado. LOL, não, não quero nadinha para LOL, nadinha para LOL. Ok? Muitos perguntam, manos. Há que dizer, há que dizer. Para a Tottil, para LOL, nada. Bem, siga. Siga que estamos a ganhar 4-0, manos. Muito bom. O Lucas está 2-0. Estou a 1-0. E a Vaita está 1-0-2. Está muito bom, manos. Boa equipa para casa. Estamos com uma boa equipa. Para já. Para já que depois pode-me ficar, não é? Nunca se sabe. Oi? Ó, Tim. Não dês diablos, Tim. Não dês diablos. Diablos. Estás-me dando diablos, Timo da merda. Timo da merda. Vou, 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 vou para trás. Ficar nas ervas aqui a recuperar alguma vida, se calhar. Não é uma ideia. Bem, se calhar, se recuperar salinhos minianzitos. Deus. Deus, Timo de fudido. Vou ficar aqui à espera dele, manos. Agora vou acampar aqui nas ervas. À espera que ele puxe, porque eu tenho ultimate. Tendo ultimate. Easy kill, acredite. Vou esperar aqui um bocado. Aqui, tipo, a esperar que não venha o raio do jungle. Warwick, tipo, espera bem que não venha o Warwick. Espero que estou fudido. Espera bem que não. Vamos ficar aqui um bocadinho camping zone. Camp zone. Puxa, Timo. Puxa, Timo. Puxa, puxa, puxa. Que eu vou te matar se tu vens aqui para a minha lane. Não! O move sobreviveu. Não acredito. Ok, calca com o mel. Sou otário. Ok. Tô a ganhar diablos. Tô a ganhar diablos. O Timo quase que me limpou, manos. O Timo quase que me limpou, tá? Ok, tô morto. Quase certeza. Quase certeza tô morto. Tô morto. Ok. Eu sou uma merda, ok? Eu sou uma merda. E ficámos por aqui, manos. Ok? Eu sou uma merda. E ficámos por aqui. O Timo está a me dar diabetes. E a me dar diabetes ao longo deste jogo todo. Tenho a certeza absoluta. Porque assim ainda, manos. Blind. E pensei, agora se sincero. Eu sou burro, ok? Eu já sei que sou um bocado burro. Pensei que o blind funcionasse. Quando não me desse blind, ok? Pensei que o Q funcionava na mesma. Mas pelos bichos não. O E funciona. E o ultimate também. Mas o resto não. O enemy está missing. Por isso, cuidadinho aí, manos. E a Luke está saquendo medjais. Mano, a Luke está tola. Mano, a Luke está... Melhor, tem sete... Sete stacks. Mas ia. Bora na boa. Mano, isto é só PTs na equipa. Como é que foi possível que ele há 20 PTs na minha equipa? Eu tô na última... Ranked Promotions para... Placements, ok? Isto não é promotions, é placements. Mas estou na última Ranked e se calha-me-te-veste. Na boa, para mim é na boa. Se eles jogarem bem, supostamente estão a jogar bem. Quem está a jogar pior, supostamente sou eu. Mas ia. Ah, o time está a me dar diabete 2. Aquelas merdas como eles. Mas ia. Isto te ajuda, mano. O time dá diablos. Com bem, com bem. Ixi, a Luke está sempre a matar, mano. A Luke está com medjais para ir aqui. A 9. Isto é a Luke, você é tola, mano. A Luke, você é tola. Opa. Ok, vamos para trás, para trás, para trás, para trás. Pumba. Ok, estamos a jogar com inteligência agora. Siga, siga, siga. Siga, jogar com a cabeça, mano. Cima e não a de baixo, ok? Foda-se. Ele já é fodido, mano. Estava aqui um bocado bait, mas numa assim não adianta muito. Ok, adeus, time. Se queres ver aqui, mano, agora, é fácil de matá-lo. O time é lixado como o caraco, mano. Dá-me um pouco fucking anói, mano. Eu vou ter que fazer mágica resiste e isto tem, tipo, sem falta. Vou ter que fazer mágica resiste, esqueçam isso. Mágica resiste é aquela base. Aquela base que, tipo, fazemos mágica resiste e ult. Tem que esperar, mano. Espere-me um bocadinho, ó, vi. Seu ultimo é, mano, é easy. Cinco. Deixa eu puxar, deixa eu puxar, deixa eu puxar, ó. Ó, senhor. Ele está da raça. Estavas quase. Estavas quase, estabas quase, vi. Estavas quase, mas pronto. Estavas quase. Ok. Eeeeh, o time matou. Foi um bocado mal, opa. Ok. Ok. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. É que isto tem razão no que está a dizer, mano. Foi um bocado mal jogado. Mal jogado, por isso. Que é bom dar valor e dizer, ok, tens razão, vi. Tens razão, eu joguei mal, ok. Por isso peço esculpa, peço esculpa. Pela minha estupidez. Comprar mais destas merdas. Mais potes. Take red word for lag. Que é o lag, mano? Não sei lá o que é o lag. Joguei a suporte há muito tempo. Mas os gays estão a falar português, depois estão a falar brasileiro. É inglês, estou a ser burro, estou a ser burro. Ok, só 300 guito. E agora só dá 800 vida. O AirMog. O AirMog. Está diferente agora. Na boa. Antes estava mil de vidas, agora não refaram isto. Mas está bem, está bem. Não tem mal. Temos que dar um bocado de abos, mano. Temos que dar um bocado de abos. Pronto, 2-1, ok. Foi pena que a Vim morreu. Mas temos o maluco de 3-0, mano. Que é, digamos, de veras muito bom. Agora o time, claro, vai dar diabetes o jogo todo. O AirMog morreu para a jungle. Não sei como é que é possível um AirMog morrer na jungle. Eu acho que é o melhor... É o jungle mais fácil do jogo. Aí está a 0-2. Não faz sentido, mano. Mas pronto. Aí joga mal, mano. Acontece. Nada disso, nada disso. Farmar. 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 Ah, filha da puta do time, mano. Está-me a dar diablos, mano. Puta dos diablos, mano. O time é mesmo fodido, pá. Olha o dragão. Mais. Merdas. Boa noite. Ui, farm, farm, farm. Mas eu não estou a fazer nada, mano. O gancho está aqui a farmar, mano. A minha time que jogue. A minha time que jogue. Oi, shield, 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 shield. É que eu escolhi o Garam debaixo de um time, mano. Sou de uma nave, às vezes. Eu trouxe o Garam. Gosto de jogar de Garam. Trouxe o Garam, mas... Houve web pessoal que pediu também, pronto. Mas eu gosto de jogar de Garam. Não foi mais por causa disso. Sim, manos. Porque agora já sabem que não são vocês que escolhem os Champions. Agora o Knight escolheu os Champions nestes 10 jogos. Que é para tentar, digamos, fazer o possível. Escolhe os meus melhores Champions, digamos assim. Sem repetir também muitos. Ah, puta de time da merda, mano. Puta de time da merda. Me dá uns diablos, mano. Sangrado, óbido. Tá sangrado. 8-2, mano. Isso é para matar isto? GG mesmo. Fucking GG. Minha na boa, mano. Quero matar. Matem para aí que isso é na boa mesmo. Bem, o time já correu feito estupro. Queres ver? Ok, matou o Malzahar. Deu é só para passar no Meds Minions, pá. Porque está a precisar. Está a precisar de passar no Meds Minions, basicamente. Siga. Ih, ok. Ele que se morde. Foi os taques do Meds Eyes com a Shot. Ok. How much can dumb I am? Não percebi muito bem. Oh, oh, oxy. Mas tudo bem. Ah, o time tem bem pouca vida, mano. Vou deixar o puxar agora. Alinho que venha. Deixar os Minions vir. Porque eu preciso farmar. E agora aqui ao mesmo tempo estou recuperando alguma vida. Está com 14 de health reg. Vou acabar também o armog. Depois as fases de health reg bem rápida. Mas, é, vou acabar já indo à base. Não é que não é óbvio. Pumba. Pumba. E pumba. Pronto, vou tirar a base. Need a base. Need a base. Tem que ir à base, manos. Tem que ir à base. Espera bem que a Vi não... Acho que a Vi vai matá-lo. Easy mesmo, acho eu, então me vi Alô, ai que merda, vai dar merda aquilo, que vai dar merda Vem, vou comprar botas se calhar, vou comprar um bocado O que é que sou bota, sou otário, sou otário Por que é que comprei armor se estou contra um time, sou otário É assim, lixa-lhe sempre os it's mano, mas foi estúpido, foi estúpido Eu comprei as botas, é melhor jeito de botas O armog zito e tal, o armog dá jeito Agora comprar botas foi mais estúpido, sinceramente Vai por isso ajuda para o Garne mano, foda-se Para o Garne não para o time, o time está mal a diablos Diablos Ok, parei, parei, parei no nada Foi um bocado nada, bem ter parado no nada Não fez sentido, mas pronto, siga, siga, siga Siga para além mano, siga para além, a B parece bem cá ao top Se a B vai cá ao top é Easy, 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 easy Pumba, a minions cogesse Ok, limpa a minions Ah, estou tentando a farmar o máximo possível, não é manos, mas Já tenho uma boa vida, estou a fazer o armog Vou seguir a ver se faço Black Cleaver Ok, fui otário, Black Cleaver logo desguelha Acho que é tipo o melhor item para fazer Sinceramente Ok, o time foi ao mid Acho que pinguei mano Ah, afinal não pinguei Mas acho que vou matar eles Ah, my bad My bad, foi my bad, isso foi my bad My bad O time está a ficar fidado 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 como ao gesso Não quero o time fidado Opa 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 O Lucas também ficou mal mano O Lucas ficou mal O que é isto está a tripar para mim mano Estou a farmar, não estou a fazer mais nada Opa Estou a farmar, não sei qual é esse ano não Veste aqui a farmar na boa A farmar na boa e está a matar uma flema Veste a farmar Está bem? Estou a jogar para o time É difícil O time não é fácil matar um time O time é fudido O time não está a dar o meu diabetes Bora Bora Ah, puta Que pariu o time O time está-me a dar mesmo diabetes Juro-vos O time está-me a dar mesmo diabetes Mas diabetes dos grandes mano Estamos a falar sério Diabetes dos grandes mano Diabetes dos grandes mano Diabetes dos grandes mano Diabetes dos grandes Vamos a farmar Que vanciaaaaa Não Não vale a pena Não sei se percebes, mas podes falar português. Não sei se estás a perceber, podes falar português. É só português na equipa. Não sei se tem tempo para ver, mas... Agora depois dizem que não pinguem, otário. Depois dizem que não pinga. Tô a pingar. Depois dizem que não pingam. Depois dizem que morrem para o time, feitos burros. Morrem para o time, feitos burros. Vão todos com o gesso. Mais um minin. Mais um minin. Tô a avisar, pá. O time está aí, então vou puxar o top. Então vou puxar o top, mano. Se o time está no bot, vais puxar o top. Não se estresse. Depois me digam que não avisei. Ok. Abre os olhos. É, avisei, pá. Não sei se viste. Abre os olhos. Avisei. Avisei agora. Várias vezes. Várias vezes, pá. Vou abrir os olhos. Por isso agora meios com merdas. Pão, pão, pão. Pão, pão. Pão, pão, pão. Tô a puxar, pá. Como não vai ser amanhã. O que é que está aqui? É o Malzahar? Pá. Fidem-se. Fidem-se para o time. Fidem-me o time, mano. Fidem-me o time mais ainda. Mais ainda, mano. Já está pouco fidado. É por isso. Está pouco fidado o time. Por que é que este bicho está a tuper? Fofo. Estou a correr, pá. Já o matas. Não precisas de mim para nada. Estavas a pingar feitas tuper. Não precisas de mim para nada. Mas iá. Tem calma, Malzahar. Não ia me virar a ti. Parecia-me, parecia. Parecia-me, Malzahar. Que ia me virar a ti. Estavas na raça, mas não. O que é que está a fazer o filha da puta aqui na minha lane, pá? Eu é que tenho que abrir os olhos, pá. Eu é que tenho que abrir os olhos, mas está aqui o cabrão. Gosto. Assim é giro, pá. Vem de piada até. O que é que está a fazer o filha da puta aqui na minha lane, pá? O que é que está a fazer o gays na minha lane, mano? Gostava de saber, mano. Gostava de saber quem está a fazer o filha da puta do... Do coisa na minha lane. O Malzahar. Não, não. Eu acho que tenho que abrir os olhos. E eu é que tenho o Malzahar na minha lane. No way. Jogar ofensivo que é o melhor. Vai te foder, filha da puta. Matei. Easy. Easy. Matei o Malzahar. Vocês vão me perguntar ainda porque é que dei a flash para trás. A flash para trás, mano. Digámos que foi que o minion não estava a me atacar e eu não queria falecer. Bicho que não queria falecer. Há que dar uma flash para trás para assegurar a vitória e não morrer. Por isso e há. Pronto, bora para a lane. Estou 3-1-0, mano. Estamos de 18 testes. Está-se mais ou menos. Eu ia esflamar um boi a mim, mas pronto. É habituado. É hábito ser flameado, mano. Mas estou de 3-1-0, pá. Estou de 3-1-0. Estou com o scope positivo. O que importa? Só morreu uma vez. Not bad. O time tem 7kg. Ele já matou uma vez. Por isso não venham a chatear a cabeça. Está bem? Minha garganta. Está lixada, mano. Bora lá para a lane. Bora lá para a lane, mano. 18 testes. O time é que está afiado. O time é tipo, leva com um luto-mete na boca e... Saio. Basicamente é isso. Não tenho tecido de nada. Como vocês viram, não estava na boca de nada. Tosse. Você acredita em magia? Magia, magia. Um. Olá, PTs. Estão, manos? Estás bem? Tudo ou não? Está tudo? Está tudo, pá. Como é que está a mim, pá? Estaca a torre, pá. Não vai essa manhã. Bem jogado. Oi, o que estás a fazer? O time com os gesso. Estou aí, estou aí, estou aí, estou aí. Estou aí, mano. Estou lento para caraca. Não sei se estás a ver. Mano, não fiz o possível, mano. Estão bem as com merdas. Baca da merda, mano. Baca da merda. Baca da merda. Baca da merda. Vale a pena já dar chase. Estava lento. Não sei se reparaste. Estava lento. Estava a calcar um cogumel, pá. Por isso é que não pude ajudar mais cedo. Por isso peço desculpa, mas a culpa não é minha. Calquei um cogumel do time, pá. Isto é lento, acredita. Ficas boa e lento, não sei se as espantaste. Cogumel do time, pá. Ficas super lento. Tenho que fazer... Coise. Ou é... Sunfire, pá. Que é para queimar os gajos. Não estou fodido. Com o time. Vamos embora. O time já está na raça dele. Isto vamos dar, vamos dar, vamos dar bait ao time. Pensar que é dar bait e tal. Pensar vai coger-se. Vamos a brincar ou o quê? Vais morrer. Vais coger-se, mano. Um e um e outro. Ele suicidou-se. Ele suicidou-se. É burra, pá. É burra. Foste um bocado burra, achei. Ok. Já o vi. A vida deve ter ficado mal, manos. De certeza deve ter ficado mede. I kill you. Pá, não mataste. Desculpa lá a vida, mas não mataste, pá. Mas não mataste. Não mataste, pá. Te faleceste. Por isso não mataste. Então saís 1-0. É, altamente. Finalmente Nightmare um score, digamos, em condições. Estou a fazer build de jeito. Ou assim vou fazer Sunfire. Como é óbvio. Preciso um bocado de Armor. Mas é. Não tenho Armor nenhum. Pronto. Preciso mais que resisto. Se calhar fazer a espirituvisagem é uma boa escolha. Não sei. Pois vê-se, pois vê-se. Vamos, mas é. Atrás de skills. É algo que é preciso. Killar, killar. É skills. É aquela base de dar o jogo. Ih, farm também, não é? Mas pronto. Mas gostava de saber para que coisa é que vou, mano. Estou bem curioso. Mas eu sei que vou para bronze. Se for para silver, pronto. Ficarei 4-6. E até é correr para um lado, não é? Vamos ver. Mais uma kill, oh, louco. Se é sempre a ganhar, mano. Sempre a ganhar. Ora para isto. 7-1-0, mano. Estás a esquecer. 6-3-3-5. Melhor que tu, pá. Isso não me fodas. Ainda bem-me jogado. Vou a kill, vou a kill, vou a kill, vou a kill. Vou a kill para caso. Ah, isto tenho que atacar mais rápido. São uns gachos. Deixa-me os mininos todos. Mas estou seto no humano. Isto está bastante porreiro. Porque, estou bastante porreiro de Garden. Agora é sempre a atacar kills, que é um meme. É um meme mesmo. Ai, fez que cujo isso. Oh, louco! Oh sim God Like, God Like, God Like Bless America, 8-1 humanos, miminho que se tá, miminho mesmo, 8-1 é mesmo tipo ó, miminho, mas já, continuando, matando enemies, fiz ali o coisa, fiz o Black Libre, me deu só a diferença manos, é só o que vos digo, a diferença mesmo das boas. Oh Trash, como ando sozinho na lenda, humido, tá onde tá deixado, farmando, roubando, roubando, não é farmando, é roubando minions, roubando minions, que não gosto, nós da merda, ficar com tudo, roubando o red, roubando o red, roubando o red, ele não está aqui, ele não está aqui, É o Drake, é o El, Drake aperce, vamos ao Drake, vou ir ao Drake ajudar pá, vamos depois fazê-lo, não é uma ideia toda, Drake da merda, tá matei à vida pá, não curti sim Drake, não sei se és mal Drake, quero que se és muito mal Drake, por isso, ok. Fuck, fuck, foi um bocado de pisse, isto foi um bocado de pisse manos, mas pronto, tentámos, tentámos, acho que é o que importa é tentar, por isso já, é imitar aqui os potes, que não vou usar potes, mas temos a armadura. Fomos coger-se, também estávamos a fazer, vi, mas tu não conseguiste, that's might, that's might, aqui um bocadinho de flame, só para meter noixo, só para meter noixo, que dá um bocadinho, um bocadinho de flame pá, para meter noixo. Para brincar, para brincar. Vamos a fazer, Calista. Olha. That team. Eu tenho um tank. O gajo não sabe pá. Can smite. O gajo é estúpido, eu acho que é isso a ser estúpida. Eu tenho que ser tank pá, eu acho, eu acho que ele sabe que eu tenho que ser tank. Aixo, estou a fazer tank, não sei se ela, ela viu a build, não sei se está a ver a build. A única coisa que eu tenho de bruiser, é digamos, Black Libre, o gajo é do tank. Porque ele também estávamos a fazer tank. Mas tens damage, não venho a esconder a cabeça, pá. Não tem culpa disso. Sério? Desculpa isso. Dai. Dai, cal. A vaca merecia morrer, manos. Foi por isso a cota que ia, a vaca estava tipo ali a armar e tal, eu vou matar a vaca. Oi. Mais uma kill. Dai, está na raça, manos. Oi. Vamos para trás, para trás, vamos voltar para trás que eu não quero falecer, ok? Que o Twitch está é fudido, pá. O Twitch está com damage do caralho, manos. Eu estou 10-2, mano, 10-2. Vocês não me flamem, tá bem? 10-2 é o que é bom. 10-2 é o que é bem, é o que é bom. Eu acho. Bomba. Bomba, eu estou 10-2. Os gays de Porto Midman, ninguém percebeu que eu estou 10-2. Ninguém está a perceber isso. Ninguém está a perceber isso. Deixe-me estar, mano. Para mim é tipo, tranquilo, tranquilo. Tal 10-2 é, é. E foda-se ao gomelos por aqui, mano. Por favor. Vamos formar isto. Mais minions. Siga. Vamos para a base. 150 minions, mano. Está-se bem. Hoje está se a jogar bem. Ui, a Kalisha tem 270. Caraças. O que é que ela fez? O Nunes Hurricane, ela quer mesmo tipo, atacar com o 9S amanhã. Ela está a atacar mesmo rápido. Mas, ia, ia. Pronto, Sunfire, manos. Bora para a lane. Ah, agora vou fazer as botas ainda com o panda mais um bocadinho mais rápido. Gosto de fazer as verdes, manos. No cara, então, quero que ele corra. Mesmo tipo, bué, bué, bué. Corre mesmo, bué. Por isso, já. Estamos com a Vila já, bué, fixe, manos. Estamos com 3 capas e meios de HP. Agora com a Sunfire. Vai dar para a Damage Award Time em cima deles. Que ainda é mais porreiro. Isso é fixe. Por acaso, eu gosto de fazer Sunfire no Gairn. No Gairn, não, no Gairn. No Gairn, isso é estúpido. Mas, se calhar, convém fazer um bocado de mágica resiste, manos. Não é, convém. Se calhar fazer a Spirit Visage, não é má ideia. Na minha opinião. Mas, ia. Atrás deles. Eles mataram quem? Mataram Warwick. Fresh Matic. Está ali um Kuga. Não quero ter problemas com comelos. Por isso, se há mais pomida. Pomida, formar aquilo, pá. Que é o melhor. O que eu posso fazer? Pumba. Está-se a sacar bem, mano. Está-se a sacar bem. Os gays vão ter problemas comigo. Acreditem. Eles vão ter bués problemas. Os caralhos dos comelos, mano. Estão a mandar diabos. Os comelos estão a sacar boé, mano. É por isso que eu não gosto de ti, mano. Merda dos comelos. Depois, a mid-game, irritam. Isto é uma coisa. É por isso que eu posso fazer. Hum... Ya. Ok. Tower damage, mano. Quanto é que dor me tirou? 244. 944. Preciso fazer alguma coisa... Opia, mano. Defensivo. Um round do início, se calhar, é a menor hipótese. Não, preciso de espirituizar. Preciso de espirituizar, mano. Preciso de espirituizar porque o time está a dar tipo mágica resistência. Muito pró. Muito pró, mano. Muito pró, Calista. Muito pró. Ele está sempre a dar odds, já. Curto. Ui, dá-me, Calista. Tipo, a dar aquele saltinho dos estupidos. Eu não sei como é que funciona aquilo, mas... Ataca bem rápido. Olha para aquilo. Tum, 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 tum. Não está a sacar muito, mas está a atacar bem rápido. Está a atacar mesmo bem rápido. Bem, siga para além. Ui, ui, ui. Este cara, mano. Já temos quase 4... Vamos ficar com 4 capas de vida, pelo menos garantidos. Mas cá está a fazer um ato. Mas já não é isso. Já não é isso. Não é isso. Não sei. Não sei, mas é. Parece fácil, diz eles. Parece fácil. Não sei, mano. Se é fácil ou difícil. Não, eu já joguei de Calista. Eu já joguei de Calista, por isso não faço ideia. Não faço ideia. O Red é meu agora. Não fiquei com o Red ainda. E dá-me jeito, Red. Dá-me jeito. Red, Blue, mais o Sunfire. Easy. Easy. Então, sou um ou outro. É foi Twitch que matou. Não, foi Twitch não. Twitch deu assist. Mais ou menos isso. Matar isto tudo. Isto, mano. Está a se tirar a Tote. Está a se tirar a Mbue. Agora está a se tirar a Tote. Está a que recebo a Elim. Mas, mas não dei mal isso. Consegui a correr. Vamos para o mid. Puxar isto, mas é. Porque não destruímos a torre do mid. Já há umas vezes que atacámos a torre. Ainda não foi coger-se uma única vez. Mas já. Estava a saber, amantes. Oh! Ah, ah! Estava a ver que ia ficar vivo. Aquela otário. Estava só a ver. Ai, a vaca está aqui a dar diabetes. Não, mano. Ah, deixa-me dar aqueles aqui à beira da torre. O gajo já é fino para caramba. Está a se tirar? Não, está a se tirar. Sai daí, sai daí, sai daí, trash. Sai daí, mano. Sai daí. Está aqui, trash. Não, não vou conseguir matá-lo. Fuck it. Corre, 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 corre. Se não chegar a tempo. Ok, consegui safar-me. Yay! Got a runaway. Consegui pirar, mano. GG mesmo. GG. Está bem que ia falecer, juros. Está bem que consegui pirar-me. E ficar boi é mad. Fala sério. Se ficasse mad, ia ficar boi é mad. Se morresse ia ficar boi é mad, juros. Mas pronto. Tenho ultimate já level 3. Que é tipo... Aqueles 3 eu não estou a putebol. Agora está a ser complicado conseguir acabar isto. Os gays jogam boi tão a jogar boi defensivo. Está a ser bocado complicado. Bem, deixa eu vender isto. Ficou um quanto? Se ele for 176 não tenho grita ainda. Não, se calhar até tenho. Deixem ver. Vendo isto... Está mais ou menos. Faço mais um bocado de vida, na boa. Bora mas é para além. Tenho que mandar acabar a Spirit Visage, mano. A Spirit Visage vai mandar num jeito do caramba. Do caramba. 800. Preciso de quanto para acabar tudo? 1500. Não falta, ué. Vamos acabar na Spirit Visage. Mais que conta de mágica que resiste. É sempre para aquele mimo. Depois que irá para o fim. Bota a fã. Depenta. É, se é pipar a penta, avisa logo, pá. Que agora temos o Movement Speed. Penta, avisa logo, mano. Isto é só... Avisas que é penta, um gajo... Deixa de estar a penta, pá. Não há problema. A penta alone, isto é easy. De dar. Não, é puxar esta merda, mano. Bom, as kills, é puxar esta merda. Bom, siga, 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 siga. Siga atacar isto. Isto tem que atacar por toda a torre, mano. Pronto, montei-o. É o que importa. Ok, tem filho da puta do time. Ah, foge, 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 foge. Vem cá, otário. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, mano, o que? Stop, foco, desacau. Ninguém está a ficar, a ficar, ok, vai-te embora. Adeus, adeus trash. Rip. Adeus, 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 adeus. Double rip, double rip. All wizard, ninguém atacou, pá. Vem cá, mais calma. Vem cá, bicho estupido. Anda cá, vou ter que matar este é, com este atentamento, para dar aquela visão para o Rih. Aquela visãozita para o Rih, é sempre bom. Agora ficamos com a misão no rio, dá sempre jeito ter ali o rio guardado, se vieses passar e tal, sabemos que eles estão aqui né, sempre jeito eu acho, ok let's go barn, going, façam isso rápido mano, dá para dar ultimate nele, se não até dava, siga, siga, siga a tirar a damage com tudo, ok, vai com o país, vai buscar o meu spirit visage e corro logo para além mano agora, bora, 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 agora estou fixe mano, 4 capas de vida e agora o mano tem que mais resiste, altamente, 4 capas de vida, os meninos agora vão ao P's, vou buscar os meninos para eles correrem mais rápido, ajudou sempre um bocadito, vou puxar estes meninos mesmo, faquinho, 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 madafuckinho ao P's, bora, 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 traz estes meninos agora mano, traz-me, siga meninos, siga meninos ao P's, siga, 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 puxar aqui, puxar aqui, puxar aqui, vai puxa, vocês vão à frente, não há problema mano, ganhar isto mano, era um mimo, era um mimo, se ganhasse isto, juro-vos, siga meninos, siga, tan-tan-tan-tan, tan-tan-tan-tan milhões ao P's, pomba, tive que cojer-se, tive que cojer-se mano, iz, oi, olha lá, estou a atacar-me como a Bessa amanhã, vou só sair daqui mano, easy mano, os gays deram-se o render, Altamente, não acredito, os gays deram-se o render Manos, os gays deram-se o render Consegui ganhar, manos, 4-6 Acabei, sísa-me sim, 4-6 Se quiser, vou gravar e ver em que arranque fiquei Mas já, vocês já devem estar boas curiosos Acabei 4-6, eu acho que vou para bronze, mas pronto 4 vitórias, 6 derrotas, manos Espero que vocês tenham gostado, deixar aquele forte like Vou ver em que arranque fiquei, tipo, é isso que vos digo, manos Por isso, se quiser um chapéu igual a este, do Fizz Stay on in play, deixem aquele forte like, manos Sempre conto com o vosso apoio, daqui a pouco não é o próximo vídeo, manos Fiquem bem, fui! Será que isto vai para Crank? Ei, vou para Silver, Silver 3, manos Fui para Silver 3 Nasus Lords, Silver Division 3 Ok, Silver 3, manos Não, foi mau todo, ok, porque aqui não é ok Aqui não é ok, fechar aqui o pessoal Foi o pessoal que mandou aqui um bojo no vídeo Um Silver 3, manos, vou só aqui mostrar, já tenho boas IPs Não é RPs, não é RPs Querem Silver 3, estão a ver? O Nightmare, ganha 4 E perde 6, vai para Silver 3 4 vitórias 6 derrotas, Silver 3 Já estava em Silver, estava tipo Silver 2 ou caraças, manos Por isso, basicamente foi isto que ficou Para o pessoal que quiser o spoiler Ganhei de Rise Perdi de Fizz Perdi de Fiddlesticks Perdi de Leona Perdi de Doriana Perdi de Yanni Ganhei de Seindra Perdi de Shinzao Ganhei de Cassiopeia E ganhei de Garn 10 Champions diferentes 10 Placements diferentes, manos Basicamente foi isto Mais uma vez aqui para o Nightmare No próximo vídeo, manos Silver 3 Fiquem bem Fui! Tchau, 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 tchau